Música Cerca de 20 minutos atrás saímos de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Temos pela frente mais 70 quilômetros de estrada de terra. Pelo caminho cruzamos o rio Aquidauana, um dos principais da região, que atravessa cerca de 50% do estado. O nome é indígena e significa rio estreito. A vegetação indica que estamos no Cerrado Brasileiro, considerado o segundo maior bioma do país. Uma parada para registrar a paisagem e seguimos nosso destino. Finalmente chegamos na Estância Relva. A propriedade pertence ao município de Aquidauana, que fica a 120 quilômetros de Campo Grande. Música Podemos dizer que estamos em uma espécie de vale. Afinal, vemos morros por todos os lados. O trabalho aqui é focado na criação de gado Nelore, PO, animais puros e registrados. Nós buscamos uma pecuária de rápido ganho de peso e de bom acabamento. Música A Estância Relva é uma das quatro propriedades da genética aditiva, que trabalha com 3 mil fêmeas no plantel. Aqui na fazenda temos quatro lugares como esse, conhecidos no Mato Grosso do Sul como mangueiros. Um central e três estratégicos. Geraldo, qual é o principal objetivo desse sistema? Como todo o nosso gado é avaliado, ele necessita de fazer mensurações a cada 90 dias. Então nós temos um mangueiro central e três nas extremidades da fazenda, evitando o deslocamento dos animais que vão fazer as respectivas medições. A fazenda trabalha apenas com inseminação artificial. E o mangueiro também é usado para essa finalidade. Aqui cabem cerca de 200 cabeças de gado. E o local é abastecido com energia solar. Aqui pode trabalhar computador, qualquer equipamento, tudo com energia de placa solar. Aqui é uma unidade completamente independente das atividades e dos confortos de uma sede. O rebanho da genética aditiva é o mais bem avaliado do Brasil no programa da ANCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. A empresa realiza 11 leilões de bovinos por ano, entre eles o de repasse de touros, onde são vendidos 600 exemplares. No ano passado, a comercialização desse leilão ultrapassou 3 milhões de reais. E o projeto para esse ano é colocar em pista 800 touros. E nessa engrenagem de sucesso, o cavalo crioulo aparece como ferramenta indispensável do processo. Passou a dar mais conforto para o peão. O peão passa a não voltar com dor nas costas, passa a ter satisfação. É mais ou menos como uma pessoa estar em um carro novo. Ele fica muito satisfeito de trabalhar em cima do cavalo crioulo. Há 30 anos, chegaram nas fazendas os primeiros animais com sangue crioulo. Eram apenas cavalos mestiços. Há uns 10 anos atrás, achando que os animais cruzados eram bons, nós passamos a trabalhar com um animal puro e descobrimos que é melhor ainda. De lá para cá, a busca por melhoramento genético. Um exemplo é a sociedade no multicampeão da morfologia, Quileiro Valentim. E em mais um guerreiro, sangue fechado, Sante de Viges. Não havíamos percebido que esses animais nos poderiam permitir uma produtividade nas éguas tão grande como nós estamos tendo. Eu acredito que o cavalo crioulo hoje é o cavalo perfeito para serviço, esporte e lazer. A primeira vez que eu vim mexer com eles, interagir com eles, foi aqui na genética. A resistência deles é foda comum. Bom de trabalho, bom, fácil de mexer com eles, não é que esse cavalo. Que impõe muita regra para mexer com eles. Só basta você ter um pouquinho de noção. Precisa ter uma conjunção de satisfação, tanto do proprietário quanto do peão, para atingir os principais objetivos da fazenda. Laura Capataz da Estância e responsável pelo manejo com o gado Nelore. O cavalo criou o completo serviço, né? Então você entra com docilidade, com a tranquilidade, vamos falar assim aqui, né? E o gado responde se você trabalhar nesse manejo Nelore. O Capataz não abre mão de ter calma ao lidar com os animais. Aqui o manejo é feito com muita paciência e tranquilidade. Lauro me convida a conhecer de perto os Nelores da Estância Relva. E percebo que o sistema de trabalho traz mesmo um temperamento impressionante. E a mistura cavalo crioulo e gado Nelore funciona? Funciona. Muito bem. E você consegue concluir o seu trabalho, né? Aqui todos os peões montam em cavalo crioulo. Vestidos com trajes típicos da região. Nas encilhas vemos algumas particularidades. A cabeçada é feita toda em corda. Neste caso, de seda, que são fibras naturais. Aqui a gente tem o bacheiro, né? Na chama de cofinilho, né? Que tem um... A badana, que cobre tudo. Nos loros encontramos muitas argolas. E inclusive o estrivo é conhecido por argolão. Curiosidades à parte, voltamos ao foco da nossa visita. Acompanhar o trabalho do cavalo crioulo com o gado Nelore. Trinta anos atrás, experimentaram o cavalo crioulo. E o cavalo crioulo passou a fazer parte da rotina nas fazendas, né? Hoje é uma peça indispensável? Sim. Dentro do trabalho que nós fazemos, de mensurações e avaliações, nós temos uma utilização e um manejo do gado mais constante do que nós tínhamos no passado. O cavalo crioulo é completo, o peão, né? A docilidade dele é demais, na parte. Só vi ele. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.